Fala aí campistas do YouTube! Beleza com vocês? Ó, de novo estamos aqui no Campo e Pousada 5 Lagos e aí vêm me incomodar mais uma turma aqui que tá acampando com a gente, a gente já se encontrou em outros acampamentos lá no MEF, lá em Itu né, no Encontro Campirato, a gente se encontrou lá e aí agora a gente fez esse acampamento aqui no Cinco Lagos e eles vieram aqui vão contar a gente, olha o jeito que o cara recebe nós aqui no acampamento dele já, parem com essa cachaçada, ninguém aguenta mais, é brincadeira? Aí a gente não resiste, então vou ter que ó, vai sumir, bora acampar Marcelinho, saúde, Jexo, saúde, ó tá aqui a fera ó, diretamente do mundo mágico de Osasco, Osasco, Conterrâneo, nossa lá, aí a gente se encontrou lá no MEF, acabamos fazendo amizade, aí a gente panteve contato nas redes sociais aí e tal, viemos pra cá agora e a gente veio junto pra tomar uma gelada com o Jexo aqui ó, quem não conhece o Cinco Lagos, Cinco Lagos pode vir cara, show de boa, muito charmoso, bonito, bacana e eles tão bem aconchegante, a gente tá falando pra eles aqui que o legal daqui é que eles não pararam né, eles tão assim, da primeira vez que eu vim, acho que é a primeira vez que você veio né? Primeira vez, mas pra mim que vim na inauguração já tem várias coisas novas que eles tão fazendo, a gente chegou dessa vez a novas coisas e tem coisas novas construindo também, fazendo banheiro novo e tal, então o mais, o mais legal deles aqui, da Nando e do Alê, é que eles tão preocupado em fazer coisa nova, melhorar pro campista ter um melhor, melhor estadia mesmo. A estrutura é muito boa. Então tá ó, boa mesmo, os caras tão de parabéns, show de bola. Ele atrás ó, sentadinha tá Sheila, que é esposa do Jackson, também é do Mundo Mágico de Ossos, diretamente da nossa cidade querida. Nascida e criada. Então eles tão, tão eles aqui, tão com a filha, com o Gerro e o menininho é sobrinho? É sobrinho do meu Gerro. Ah tá, sobrinho do Gerro é dele. Então eles estão em cinco pessoas. E aí eles montaram o equipamento ó, duas barracas, um gazeio pra virar extensão pra eles né? Bom, primeiramente eu brindei e não bebi, aí eu brindei. Agora vamos beber. Diz que não pode brindar ali sem beber. É, você falou que brindar é sete anos sem beber. Isso é pra mulher né? Sem dar coragem. Isso é pra mulher. Então não vou brindar não. Só não repara a sujeira, viu que tá por causa da chuva deu aqui, mas dá uma olhada. Tá topzera, topzera. Por favor, pode vir. A nossa fica numa situação, quando você chega na barraca desse jeito aqui você acha que tá no palácio, porque a minha é um relato. Eu não vou, eu não vou. Ó, que nem eu falei, sempre tem novidade. Por mais que a gente rode pra lá, rode pra cá, sempre que você vai chegar numa estrutura nova de acampamento vai ter alguma coisa que a gente não viu ainda. Então vou mostrar a parte deles. Primeiramente a barraca deles né, que é igual a que o Marcelinho tá agora, que é apenas 4.1 Fresh Black. É uma ótima barraca. Eu acho que é a barraca nesse momento que a gente mais recomenda pelo custo benefício. Lógico, a Air 4.1 Fresh Black tá na frente dessa, mas o preço dela também é o dobro. Então se você, o preço tá bem na frente também né. Então se você for pensar no custo e no benefício, essa barraca pra mim hoje é a melhor custo benefício que tem no mercado. A gente tem ouvido um pessoal falando né, comentando com a gente, a minha por enquanto é a Indy da Náutica. Falando com a gente qual barraca que é mais quente, se é a Indy ou se é essa. Muitas pessoas falando que a queixa era mais quente, mas não é. A gente tem, falo com propriedade, porque agora o Marcelinho tem e sempre que a gente vai acampar, outras pessoas tem, que nem o cara do Jackson e a minha é a Indy. Eu, se a gente tiver as duas debaixo do sol e eu tiver dentro da minha barraca e eu sair a entrada dele, é muito mais fresca. Porque agora eu acho que o pessoal ainda tem na cabeça a queixa antiga, só apenas, a Family, que não era Fresh Black. Então aí sim ela tem a mesma temperatura da Indy, mas não é mais quente também não, é parecida, mesma coisa. Só que essa aqui nova, além dela ter essa parte escura né, pra você dormir mais tranquilo, lá no fundo dela, que a gente já mostrou várias vezes, ela tem uma ventilação né, você pode abrir e ventilar. Então ela fica mais fresca sim, embora a Indy também ela tem ventilação de todos os lados, mas vem a cobertura por cima e tampa. Então entra vento, mas essa aqui eu acho que entra mais. Dá uma olhadinha aí. Mas vamos ver o que ele inventou de novidade aqui ó. Só não repara a sujeira. Não, tirar o chinelo aqui ó. Foi a mesinha do fogão que eu fiz com cano PVC, cara. Ah, aqui ó. Você entendeu? Ó, mais ou menos a ideia que a Lívia teve lá, que a gente já mostrou pra vocês ó. Você entendeu? É, fez com cano PVC, aí aqui ó, ela é desmontável. Ah, você entendeu? E aí você desmonta todos esses... É, tira toda essa junção dela, só fica as varas compridas. Aí eu falei, pra ser uma mesinha, porque tipo assim, o que que acontece? Você acaba, tipo assim, muita coisa né, então... Sim. Tipo assim, ela não ocupa tanto espaço, mas aqui a gente tá muito boa, cara. Sim, pode ver. Falar pra você. E eu queria fazer um maior né, eu falei assim, ah, mas isso daí só pro fogão mesmo tá bom. Só pro fogão tá bacana. Então, mais uma vez, mais uma pessoa que a gente é... Encontra no camping, que prova que com criatividade, você não precisa investir muito dinheiro né. Às vezes com criatividade você consegue fazer uma coisa prático, né, muito útil e sem ter que gastar muita grana né. E aqui também dá pra fazer uma prateleira né. Só arrumar uma tabuinha, colocar aqui, fazer uma prateleira, fica bacana assim, entendeu? Fechar, vira um armarinho. Pode querer. E o resto das coisas é da Dyson. É um armarinho que a gente não tem, mas é similar, pequenininho, com essa panela. Sim, sim. 30 conto. Ali vocês usam de que? De armário. Ah, ali usa pra uma armária. Aqui ó, mais uma dica interessante, essa a gente não tinha pensado também. 30 reais lá na Dyson. Aí ó, fizeram um paneleiro com essa... É uma sapateirinha. Uma sapateira né. E a caixa de comida da Dyson também, acho que foi 20 reais que eu paguei. Você entendeu? Muito bom. Aí veio aqui ó, fechou. Show de bola. Muito bem sacado. Você entendeu? E aí de cá também ó. Aqui é pra mantimentos. Pra mantimentos. Pra mantimentos. Tem a caixa deles. Aquela mesinha que a gente gosta de ter também né, pra sempre servir como aparador. É. E ó. Ó o que os caras pegaram aqui também ó. Esse foi a aquisição tá. Aí o Vapcambi já tá ali amolando também ó. Falar pra vocês. Foi o primeiro, foi cuidado. É, foi o primeiro. Que aqui é o canal do Youtube do meu dinheiro né. Ah, legal. Que ele tem um canal de motovlog. Ah, ele tem um né? Tem. Legal pô. E aí do Art Youtube. Pô, da hora. Bom, aí o frigobar galera, o que a gente fala? Você pra acampar, você não precisa disso. Mas, já que você lembra, há quanto tempo que você acampa? Ah, nós já tá... Desde novembro. Desde novembro. Ah, mas começou ano passado. Começou ano passado. Ah, tá. Começou então. Somos novos ainda. Entendi. Mas tipo assim, como que é pra acampar, então a gente quer tipo assim. Bem ou mal, a gente quer um conforto assim. Entendeu? A gente quer um conforto. Mas você vai comprar uns pouquinho né. É, vai comprar uns pouquinho. Não tudo de uma vez. Não precisa de uma vez não. Só acho que foi presente de aniversário da minha esposa. Que meu sogro deu. Que a gente tinha um igluzinho igual aquela. Aí, presente de aniversário, meu sogro deu essa barraca. Aí tal como a gente, tipo assim, que nem nós tava conversando ontem. Sobre deixar as coisas tudo dentro do culo. Pra não ficar boiando a carne, essas coisas. Falou, o frigobar era o essencial, cara. Ajuda muito. Não que você precise ter, mas se você puder uma hora conseguir ter. Pô, aí você vai ficar com um conforto bem bacana. Tem vezes que, tipo assim, você fica uma semana acampando. O frigobar já, melhor que você ficar comprando gelo, comprando gelo, comprando gelo. Pra acampamento curto, dois, três dias, mas tranquilo. Mas se você tiver um acampamento de dez dias mais longo, cara, vai ajudar bastante também. Ajuda muito. Beleza? Bom, e eles tem também... Lá dentro da barraca a gente nem vai mostrar. Nem vai mostrar que tá uma bagunça. A gente já mostrou várias vezes essa barraca. Tá uma bagunça. Eu acho que o pessoal já tá até enjoando de ver as barracas. O tanto que a gente mostra a barraca aí. E aí eles tem mais uma que tá aqui. Que essa é a Arpenas 3. Que, aliás, algumas pessoas pediram pra gente falar dessa barraca. E hoje eles estão com uma aqui. Que é uma queixa também, Arpenas 3. Que ela também é Fresh Black. Deixa eu só... Pera aí. Fica mais fácil pra vocês. Ó. A gente tem uma dessa também. A gente guardou pra quem quiser ir com a gente. É a primeira vez. Pode crer, pode crer. A gente já levou duas pessoas, né? A gente já levou duas pessoas. As duas amaram. É o que a gente fala sempre também. Se você tem duas barracas. Ou se você compra uma nova. E tá acampada rápida, né? Pô. Você usa a sua barraca que você tem guardada. Pra levar um próximo amigo. Que quer se tornar campista. Ainda não é. Que é o exemplo que eles estão citando aí, né? Que já emprestou pra mais gente e tal. E sempre rola. O pessoal vai e vai acabar gostando. Falou que adorou. E pra acampada rápida também. Tipo praia. Se você quiser ir. Você leva uma pequena dessa. Pode crer. E a gente já usou também pra ir pra sítio. Com os amigos, né? Que não tem lugar pra todo mundo dormir. Isso aí cabe em qualquer lugar. Coloca. Pode crer. E o mesmo benefício daquela lá pro flashback. Essa daqui também tem. É. Ela é bem arejada. É bem arejada, né? Você dorme até uma hora da tarde e não vê o sol. Tá. Ela é escurinha, tá vendo? Porque ela também tem a tecnologia flashback. E ela é o iglu. Mas ela tem um espaço bom. Porque ó. Aqui tem um colchão de casal. Eles dormiram em três. Aí a gente dormiu aí também. Tem um espaço lateral aqui. Pra você guardar a mala. Guardar as coisas. Entendeu? Ó. As malas estão aqui do lado. Tem outro colchãozinho. E tem um colchão de solteiro aqui ó. Então tem um colchão de casal e um de solteiro. Eles estão em três. E ainda tem um espaço aqui no canto. Se for o caso. Pra você guardar uma mala. Guardar alguma coisa. Então uma barraca pequena. Que como a Sheila falou. Que é pra acampamento rápido. Esse negócio. É excelente. Até pra acampamento longo. É. Também. Se você tem essa barraca. E se você tem um gazebo. É. Que eles estão aqui. A gente fazia isso. Você traz uma mesinha. As cadeiras de praia. Ó. Aquele famoso sombrite. Que a gente tem falado. Eles aderiram ao sombrite também. Pra você não ficar direto no... Tem dois e cinco aí. Você viu? Tem um mais grosso aí. Verdade. A intensidade diferente. Esse aqui foi quatro reais um metro desse. O fininho. Esse aqui. Não. Esse aí foi mais caro. Esse daí. É. A gente comprou numa loja de... Agricultura, né? É. De negócio de agricultura. Foi ali perto do sul. Ah, tá. Esse aqui. Quatro reais. É. E esse? Esse daí já foi mais caro. Que eu paguei. Se você me fala na memória. Eu paguei foi... Acho que uns sete reais um metro. Ah. Um metro quadrado. Mas é escorrega. Não é uma coisa que vai ficar tão caro, né? Porque você compra um desse melhor aqui. Você compra de quatro metros. Só que esse daqui é bem melhor que esse daí. Esse daqui. É. Esse daqui pra... Pro gazebo aqui. Esse daí já não é bom. Porque você coloca a cadeira e ele escorrega. Ah. Entendi. Entendeu? Por ser de nylon ele escorrega. É verdade. Tem esse detalhe, ó. E esse daqui é mais firme. Tudo isso é coisa pra você pensar na forma de fazer. E ó. Eles colocaram um tapete aqui no meio. Que é pra ajudar também. Sim. No lance de escorregar cadeira ou não. É só decoração. Só decoração. Mas ajuda, viu? Ajuda pra limpar o pé e entrar na barraca. Exatamente. É a Bianca que gosta. É bom. Então ficou muito bacana. Então a barraca aqui, por mais que ela seja a barraca menor. Mas você tem uma estrutura de frente pra colocar igual eles fizeram aqui. Show de bola. Show de bola. É. Topzera que a gente sempre fala. Tipo assim. Você vê que é uma extensão bacana. E você fica bem mais acomodado. Pode ter. Com o gazebo, essa barraca pequena. Uma vez nós fizemos isso lá em Ubatuba. Nós estávamos com uma dessas e colocamos o gazebo. Pô. Parece que tem um espaço bem grandão. Pô. Show de bola. Parece que você tá com uma barracona grande. Muito bacana. Muito bom. Legal. Então a galerinha que veio pra cá, ó. Todo mundo tá ó. Topzera. Recomendo hein. Show de bola. Pode vir. Recomendo. Vai vir e não vai se arrepender não. E aí como sempre tá falando com o outro pessoal. É. Eles também tão no grupo nosso lá. A Sheila tá aliás. O Jackson não. Colocar ele no grupo nosso lá. Que é onde a gente marca nossos acampamentos e tudo. E troca ideia lá diariamente. Então. Se vocês querem fazer parte. Só mandar o contato de vocês. WhatsApp de vocês no nosso Instagram. Ou no Facebook. Que a gente adiciona você. E segue a gente lá também nas redes né. Beleza. E lógico. Vamos acampar. Se encontrar mais por aí. Isso daí. Beleza. Acampamento é vida gente. Social legal. Ainda mais a gente que mora na cidade maior né. Tipo. Igual São Paulo. Então a semana inteira estressado. É. E aí. O final de semana que você pode sair. Acampar e tal. É uma forma de. Uma forma de você. É. Desestressar. Relaxar. E conhecer gente nova né. Feitar bastante. Tomar uma cerveja. Daqui o homem já recebe a gente com cerveja aqui. Pô. Galerinha. Desapego total. É isso daí. Galerinha. Então. Firmeza. Ó. Agradecer. Vai aqui ó. Marcelinho me lembrando aqui ó. Do presente que a gente trouxe pra eles. Aí sim hein. Tá aqui ó. O copinho do VapoCamp. Você ficou lá com a gente nos acampamentos. Pra ganhar um também ó. Sim. Muito obrigado. Tchau com eles que vieram. Valeu. E pra tomar aquela gelada dentro do copinho do VapoCamp aí ó. Já era. Não? Porra. E a gente volta então outra hora com mais gente. Encontrando eles de novo nos acampamentos aí. É isso aí. Beleza Tio Minha. Agradecer então o Jeco e a Sheila. E a gente volta no próximo vídeo. Valeu. Tchau obrigado. Valeu gente.